Olá, olá! Mano do céu, eu estou no chão! Quer dizer, eu estou com o chão aqui do meu lado! Oh, meu Deus! Então, você é meio português, certo? Sim. Meu pai é você, então, nós estamos meio que relacionados. Ok, ótimo! Antes de começarmos a tag, Never Have I Ever, vamos falar sobre a sua primeira vez aqui no Brasil. Três palavras para descrever o Brasil. Pássionante, exótico, emocionante. É a melhor palavra para o Brasil. É o que eu posso pensar agora. Os fãs são tão... Fasionantes, exóticos e emocionantes. E você teve alguma experiência de fãs louca aqui? Muitas. Na verdade, eu ouvi rumores de que os fãs brasileiros são muito loucos do que eles são. E eles não são tão loucos, na verdade. Ou, talvez eles são para algumas pessoas. Eles só querem estar com você e ver você. Mas eles são calmos, na verdade. Eles eram muito bonitos, eu estava feliz. Qual foi a música que você está mais emocionada para performar em Rocking You? Ah, Hold Me Back, a primeira. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu senti a energia. Eu senti a energia. Eu senti a energia. Eu senti a energia. Oh, sim. As pessoas estavam assim... Eles estavam assim. Sim. E sobre o seu novo álbum? Podemos ter alguns partners? Um... Eu só comecei. Vai ser um pouco mais rock, um pouco mais soulful, e um pouco mais profundo. Mas eu não posso dizer muito mais do que isso. Ok. Vamos começar. Eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu nunca fui. O meu pai? Eu tive uma relação com meus pais, e eu ia dizer quem estava me levando. Eu pedi um número de fãs. 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 Eu nunca pedi um número de fãs. Mas um Instagram foi diferente. Sendo a minha própria música no rádio. Claro. Toda a hora? Toda a hora. Com seus amigos? Sim. Sempre. 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 Eu esqueci as letras para a minha própria música durante a concertada. Cada show. Eu nunca. Mas você tem uma letra? Não. Eu não. Porque eu acho que isso vai fazer isso pior. Pelo menos eu estou meio forçado a lembrar agora. Muitas vezes. Chão Mendes. Sim. O que eles falam sobre mim. Pelo menos uma semana. Qualquer fãs. Muitas coisas. Eu não quero... Estar no risco com a pessoa errada. Oh, sim. Pelo menos uma semana. Sério? Sério? Sério. 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 Eu não sei como usar. Eu nunca me peguei. Não. Não rirando? Não. Não sei se isso é uma coisa. Eu estou tipo... E você me peguei? Sim. Pelo menos você admitiu. Ok. Isso acontece. Não, isso acontece. Não, isso acontece. Eu tive um crush em outro fãs. Oh, sim. Todo o tempo. No Instagram. Você vai seguir o fãs ou o stalker. Sempre. Todo dia. Sim. Eu também. Eu sempre faço isso. Eu acho que todo mundo faz. Se você não, você está mentindo. Sim. Eu digo que você não. Então, Desi. Obrigado, Sean. Obrigado. Eu estou muito feliz. Os meus amigos estavam tão... Oh, meu Deus. Vocês vão gravar juntos. Eu prometo. Eu prometo? Sim. E estamos aguentando, gente. Vocês estão vendo, né? Aqui, ó. Não vou pra nada. Send a quick message to your Mendes Armies. To my Brazilian Mendes Armies. Yes. Thank you guys so much for all your love for over the past few days. I love you so much. Thank you guys so much for all your love for over the past few days. I love you so much and I'll be back soon. I love as Mendes Armies brasileiras. Oh, meu Deus. Oh, thank you. Thank you so much.